É difícil imaginar que exista alguém no mundo que nunca tenha se perguntado de onde viemos, como foi que o mundo começou. Esse desejo de compreender as nossas origens é tão antigo quanto a história da humanidade. A partir de hoje, aqui no Fantástico, o físico e astrônomo Marcelo Glazer vai apresentar a resposta da ciência para essas e muitas outras perguntas fundamentais. Começa agora a série Poeira nas Estrelas. Pelos quatro cantos do mundo, todas as culturas já tentaram de alguma forma explicar o início de tudo, a origem do universo. Todos já se fizeram a grande pergunta. De onde viemos? A vontade de saber quem somos, de conhecer nossa origem, a origem do mundo, nasceu quando o primeiro homem olhou para o céu e se viu só, à mercê de uma natureza que tanto cria quanto destrói. Essa curiosidade, hoje, está mais viva do que nunca, alimentando a imaginação dos cientistas que tentam desvendar nossas origens. Estamos no sítio arqueológico de Stonehenge, interior da Inglaterra. Um conjunto de pedras de até 40 toneladas cada uma, dispostas em forma de círculo. A construção de Stonehenge foi um feito extraordinário para o ser humano. Esse lugar é um dos grandes mistérios da humanidade. Essas pedras foram postas aqui há mais de 3 mil anos. Ninguém sabe exatamente por quem. Também não se sabe como elas foram trazidas até aqui e arranjadas dessa forma. A teoria mais aceita é de que foram os celtas. Os druidas, os sacerdotes dos celtas, tinham adoração pelo sol. Eles sabiam que a vida dependia dele. Sabiam também que o movimento do sol pelos céus determinava a época da colheita, a época do plantio, a chegada das chuvas e a chegada do inverno. Tudo indica que o monumento de Stonehenge era um gigantesco instrumento astronômico. Um calendário que ajudava os celtas a marcar o percurso do sol ao longo do ano. Tanto é que no dia 21 de junho, o sol nasce exatamente sobre a pedra principal quando se olha de dentro do círculo. No hemisfério norte, 21 de junho é o solstício de verão, o dia mais longo do ano, em que o sol aparece mais alto no céu. Também se acredita que os druidas celtas que viveram nessa região milhares de anos atrás usavam o monumento por um palco de celebrações. Até hoje, todo o dia 21 de junho, muitas pessoas fantasiadas de druida aparecem por aqui para festejar, nem sempre de forma pacífica. Os druidas de Stonehenge, os do passado, também se perguntavam como surgiu o mundo. Também se fizeram a grande pergunta e encontraram a explicação deles para a origem do universo. Os druidas acreditavam que o mundo foi criado por deuses, que será destruído por eles também. Esse é o tipo mais comum de mito de criação. Esse tipo de crença é familiar para nós, do mundo ocidental. A tradição judaico-cristã dá a mesma explicação no Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Existem outras culturas que acreditam que o mundo foi criado por vários deuses, como os babilônios e os egípcios. Mas também há quem acredite que ninguém criou o mundo. O universo teria vindo do nada. Essa é a crença de duas culturas bem diferentes e distantes entre si. Os índios Yanomami do Brasil e os Maori da Nova Zelândia. E existem ainda aqueles que acreditam que o universo surgiu espontaneamente, sem a ação de um deus ou deuses. Segundo esse mito, o mundo veio do caos. A ordem, acredite ou não, pode nascer do caos. Essa é a crença do taoísmo, uma religião de origem chinesa. Um deus ou muitos deuses, nenhum deus ou caos criador. Todos esses mitos têm uma coisa em comum. O universo surgiu em algum instante no passado. E foi nesse instante que nasceu o tempo. O relógio começou a bater ali, naquele momento. O universo ou o cosmo teria, portanto, uma data de aniversário. A ciência moderna manteve a tradição de nossos antepassados e procurou por respostas para a mesma pergunta. Como surgiu o universo? E quando? Hoje a gente sabe que o universo tem uma história. Que ele surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang. A teoria moderna da criação do mundo. Toda a matéria que existe no universo, tudo, absolutamente tudo, estava comprimido numa região menor que a cabeça de um alfinete. Mas, de repente, cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, a matéria começou a se expandir violentamente, como se fosse uma grande explosão. O Big Bang, em inglês. Essa grande expansão deu início a tudo, inclusive ao tempo. Foi nesse momento que o relógio começou a bater. E tudo o que existe no universo, os planetas, a lua, as estrelas, mesmo nós, seres humanos, somos feitos da matéria liberada nesse Big Bang. É por isso que o astrônomo americano Carl Sagan disse certa vez que somos todos poeira das estrelas. Ao longo da nossa série, vamos entender como os cientistas conseguiram elaborar a teoria do Big Bang. Essa é uma história fascinante e fundamental para entendermos quem somos e de onde viemos. Mas, para a gente entender isso, a gente tem que começar do começo. Do começo da ciência. Na semana que vem, os primeiros passos dos gregos, os pioneiros da ciência moderna. E ainda... De Florença, o coração do renascimento italiano, a história de Galileu e sua batalha contra a igreja. Ao longo das próximas 11 semanas, Poeira das Estrelas vai explorar muito mais. Vamos à Praga, berço da nova astronomia. Vamos conhecer um dos autores da teoria do Big Bang, o homem que o prêmio Nobel esqueceu. Nos desertos do Arizona. E na cratera de um vulcão ativo no Havaí, vamos conhecer a história da infância violenta do planeta Terra. Poeira das Estrelas volta domingo que vem. O incrível é que nós, criaturas minúsculas nesse planeta, perdido numa galáxia, em meio a bilhões de tantas outras, podemos explicar tanto sobre o universo. Poeira das Estrelas. A nova série do Fantástico, que vai em busca da origem do universo, desembarca hoje na Itália. Seguindo os passos dos grandes cientistas, o físico Marcelo Glazer esteve na famosa Torre de Pisa, para recriar uma experiência histórica. Domingo passado, na estreia da série Poeira das Estrelas, nós aprendemos que, tão antigo quanto a história da humanidade, é o desejo de compreender as nossas origens. De onde viemos? Como surgiu o universo? E o nosso planeta? Como nasceu? Cada cultura, cada religião, buscou suas próprias respostas. Mas houve um momento em que a curiosidade falou mais alto e os dogmas religiosos passaram a ser questionados. O nascimento da ciência é o tema do capítulo de hoje. Os gregos foram os primeiros a tentar entender a origem do universo sem a ajuda ou interferência da religião. O mais influente dos filósofos da antiguidade talvez tenha sido Aristóteles. Ele viveu em Atenas em torno do ano 340 a.C., cerca de 100 anos após a construção do Parthenon, o mais famoso tempo grego que existe até hoje. Para os gregos, simetria e beleza eram sinônimos. Pensando nisso, Aristóteles propôs um modelo de mundo simétrico e perfeito, um método elegante e intuitivo para explicar o universo. 340 anos a.C., Aristóteles dizia que a Terra era o centro do Cosmo, que ela ficava no meio de tudo imóvel. O Aristóteles dividia o Cosmo em duas partes. No centro de tudo estava a Terra. Depois vinha a primeira órbita, que era a órbita da Lua, a que dividia o Cosmo em duas partes. Acima da Lua vinha Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, e finalmente a órbita das estrelas. Segundo Aristóteles, a Lua, os planetas e as estrelas seriam feitos de uma substância misteriosa, imutável, que ele chamou de éter ou quintessência. Da Lua para baixo, as coisas seriam compostas dos quatro elementos, Terra, Água, Ar e Fogo. E aqui sim poderia haver transformações, quando os elementos estivessem fora de seu lugar natural. Era assim que Aristóteles explicava a gravidade. Segundo ele, uma pedra cai do céu para a Terra, porque seu lugar é no chão. Aristóteles também concluiu que quanto mais pesado o objeto, mais rápido ele vai ao solo. Certo? Errado! Essa primeira explicação errada de Aristóteles sobre a gravidade sobreviveu por 1.800 anos. Só foi questionada durante a Renascença na Europa. As teorias de Aristóteles foram aceitas durante tanto tempo, não só porque eram avançadas demais para a época. Mas também porque com o passar do tempo, a igreja constituiu um poder sem precedentes na história. As teorias religiosas para a origem do mundo reinaram durante quase dois milênios. Mas um dia, a inquietação retornou. Durante a segunda metade do século XVI, a Europa era palco de um grande conflito religioso. A igreja católica se sentia ameaçada pelo avanço dos protestantes e o Vaticano não via com bons olhos ideias contestadoras. Ao mesmo tempo, alguns pensadores começaram a questionar o modelo de universo proposto por Aristóteles que dizia que a Terra era o centro de tudo. A situação era bastante explosiva. O primeiro desses pensadores a duvidar das ideias de Aristóteles foi Nicolau Copérnico, nascido na Polônia. Cem anos antes da invenção do telescópio, Copérnico teve a coragem de afirmar que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas o contrário. A Terra é quem gira em torno do Sol. Ele morreu em 1543, sem saber do impacto que suas ideias provocariam em tempos tão turbulentos. A ousadia de Copérnico foi contagiante. Aqueles que teimavam em contestar a Igreja Católica acabavam na fogueira. Aqui nessa praça, chamada Campo de Fiore, em Roma, morreu queimado em 1600 o monge Giordano Bruno, que não só defendia as ideias de Copérnico, mas dizia que o nosso planeta era apenas um entre infinitos outros espalhados pelo universo. Mais cauteloso, mas não menos questionador, foi Galileu Galilei, físico, astrônomo e filósofo que nasceu na Itália, na segunda metade do século XVI. Galileu tratou de derrubar as ideias de Aristóteles sobre a gravidade de maneira científica, na prática. Torre de Pisa. Nesse local, a ciência começou a ver para crer. Diz a história que em 1590, Galileu fez uma experiência aberta ao público para demonstrar que Aristóteles estava errado. que o peso de um objeto não tem nada a ver com a velocidade da queda. Para isso, veio até o alto da belíssima torre de Pisa, que continua inclinada, mas não está mais caindo. Com argumentos práticos, Galileu demoliu os conceitos do velho filósofo grego. Segundo Aristóteles, se eu jogasse daqui de cima a formiguinha e o elefante, o elefante ficaria muito mais rápido. Os gregos antigos não faziam experimentos para testar suas ideias. E essa é a marca da ciência. Ideias devem ser sempre testadas antes para serem aceitas depois. Galileu foi o pioneiro do que se conhece hoje como método científico. Ver para crer, em vez de crer para ver. Daqui do alto da torre de Pisa, Galileu jogou dois pesos diferentes ao mesmo tempo, e os dois chegaram juntos ao chão. O fato é que objetos de peso diferentes caem ao mesmo tempo. Galileu não sabia explicar exatamente por que isso acontecia. O conceito de gravidade só surgiu anos mais tarde. Nascido em Pisa, foi em Florença que Galileu passou grande parte de sua vida. Aqui, ele não se contentou em estudar apenas a queda dos corpos. Já fazia algum tempo que ele estava intrigado com uma nova invenção de grande potencial militar. O telescópio. Galileu havia tido uma ideia tão simples quanto genial. Apontar, pela primeira vez na história, um telescópio para o céu. O que ele viu foi um cosmo muito diferente daquele de Aristóteles. A nossa luz, suas crateras, o planeta Júpiter e suas luas, os anéis de Saturno. Um cosmo que tinha muito mais a ver com o modelo de Copérnico, com o Sol no centro e a Terra girando à sua volta, do que com o cosmo antiquado de Aristóteles. O problema de Galileu era que a Igreja Católica defendia o modelo aristotélico, em que a Terra era o centro de tudo. Galileu, devido a sua insistência de que o Sol era o centro do sistema solar, acabou tendo sérios problemas com a Igreja. Foi condenado em 1633 pela Inquisição, e teve que passar o resto da vida em prisão domiciliar. Para não acabar na fogueira como o Jordão no Bruno, Galileu abjurou. Oficialmente, desmentiu as ideias que ele mesmo propôs. Só 95 anos depois da sua morte é que Galileu foi enterrado como cristão, aqui, na Igreja de Santa Crote, em Florença, junto ao Maquiavel, Dante, Michelangelo e outros grandes nomes italianos. Mas Galileu acabou rindo por último. Sua obra espalhou-se pela Europa, acelerando a revolução científica que deixou Aristóteles para trás. A Igreja Católica só retratou-se em 1992, quando o Papa João Paulo II lamentou o tratamento dispensado ao grande astrônomo italiano. Galileu passou os seus últimos anos morando aqui, nessas colinas, em Florença. Ele não foi o inventor do telescópio, mas foi o primeiro a ter a ideia de apontar um para os céus. E o que ele viu mudou para sempre a nossa concepção do Universo. No próximo capítulo, a relação conturbada de dois gênios da ciência, Kepler e Brahe. Em Praga, o berço da nova astronomia. Poeira das Estrelas volta no domingo que vem. Nossa equipe desembarca em Praga, a bela capital da República Tcheca, para mais um episódio de Poeira das Estrelas. O físico Marcelo Gleiser conta hoje como a ciência finalmente conseguiu provar que a Terra não é o centro do Universo. No capítulo passado, nós conhecemos a história de dois grandes astrônomos do século XVI, um tempo turbulento para a ciência. Nicolau Copérnico, o polonês que teve a coragem de afirmar que a Terra não era o centro do Universo. E o italiano Galileu Galilei, o primeiro homem a ter a ideia de apontar um telescópio para o espaço. Com Galileu, a ciência fez grandes descobertas e entrou na era das experiências. Ver para crer se tornou muito mais importante do que crer para ver. Poeira das Estrelas, refazendo os passos dos grandes cientistas na busca pela origem do Universo e da vida. No capítulo de hoje, a convivência tumultuada de dois gênios, Kepler e Brahe. Praga, a bela capital da República Tcheca. Contra todas as expectativas, aqui aconteceu um encontro que mudou a história da astronomia. Duas cabeças que pensavam de maneira bem diferente acabaram provando que o modelo do cosmo proposto por Copérnico estava certo. Não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim o contrário. Em 1600, o maior astrônomo da Europa, um príncipe dinamarquês, convidou um jovem alemão brilhante para ser seu assistente. O príncipe queria a ajuda dele para provar de uma vez por todas que a Terra era o centro do cosmo. Mas como vocês vão ver, essa história tem um fim muito diferente. O príncipe se chamava Kiko Brahe. Ele ocupava o cargo de astrônomo imperial aqui, no castelo de Benadke, nos arredores de Praga. Brahe era um homem de personalidade difícil e aparência assustadora. Num duelo, havia perdido parte do nariz e usava uma prótese de metal. Assim como os gregos antigos e a igreja católica, Brahe acreditava no modelo geocêntrico. Geo quer dizer terra, e cêntrico, centro. Ou seja, que a Terra era o centro do universo. E ele queria provar que não se tratava apenas de uma crença, e sim a verdade absoluta. Brahe dispunha de meios para isso. Afinal, como o maior astrônomo da Europa, havia medido com precisão inédita para a época as posições dos planetas no céu noturno. Mas ele precisava de um arquiteto. Alguém que soubesse matemática suficiente para transformar seus dados num novo modelo do cosmo. Também não ajudava o fato de Brahe dedicar tempo demais às festas e à bebida. Foi quando entrou em cena o jovem astrônomo alemão, Johannes Kepler. Uma espécie de Woody Allen da ciência. Corpo franzino, tímido e neurótico, Kepler fugia de uma história de vida tumultuada. A mãe dele havia sido acusada de bruxaria. E o pai era um mercenário de reputação duvidosa, que havia abandonado a família. Numa Europa dividida por conflitos entre católicos e protestantes, Kepler havia sido expulso da cidade onde morava na Áustria. Em Praga, ele procurava não só a proteção que as muralhas do castelo de um príncipe podiam oferecer. Ele queria encontrar nos céus a ordem que não via na Terra. Essa harmonia dos céus que Kepler enxergava era o oposto do que acreditava o príncipe. Para o jovem astrônomo, o modelo heliocêntrico de Copérnico é que era o certo. Em grego, hélios quer dizer sol, o sol no centro. Portanto, a Terra é que gira em torno do sol. Dois astrônomos talentosos com dois objetivos tão diferentes. A convivência de Brahe e Kepler não foi fácil. Os dois brigaram como gato e rato. Mas foi dessa relação tempestuosa que começou aqui nesse castelo que nasceu toda uma nova astronomia. No início, Brahe tentou dificultar o trabalho de Kepler. Impedia o acesso do jovem discípulo ao que ele mais queria. Os dados astronômicos tão preciosos. Aos poucos, Kepler foi ganhando a confiança do chefe. Mas a convivência dos dois durou apenas 18 meses. Um dia, Tico é convidado para jantar na casa de um barão. Como sempre, ele bebeu demais, a ponto de se intoxicar seriamente. No seu leito de morte, ele implora então a Kepler, por favor, não me deixe ter vivido em vão. Dois dias após a morte de Tico, Kepler é nomeado o novo astrônomo imperial. O plebeu alemão vira então o astrônomo mais importante da Europa. Na igreja de Thin, no centro de Praga, está enterrado Tico Brahe. No túmulo, não falta nem um nariz metálico. Nos anos seguintes, início do século XVII, Kepler honra o pedido feito por Brahe em seu leito de morte. Ele usa os dados astronômicos do príncipe com brilhantismo e finalmente desvenda o mistério das órbitas dos planetas em torno do Sol. Essa aqui é uma edição original de 1619 da obra máxima de Kepler, que ele chamou de Harmonia do Mundo. Ele usou a palavra harmonia porque para ele os planetas giravam em torno do Sol de forma harmônica, feito na música. Aqui também a gente pode ver um diagrama em que tem o Sol no centro e os planetas girando em torno dele em órbitas elípticas. Quase 100 anos depois de iniciada uma revolução na astronomia, Kepler levava o trabalho de Copérnico a um novo patamar, descrevendo com precisão o balé dos planetas em torno do Sol. Eles não giravam em círculos e sim em elipses, órbitas ovais precisas. O trabalho de Kepler é corajoso e pioneiro não só por mostrar que Copérnico estava certo ao afirmar que o Sol era o centro do sistema solar, mas também por ele ter sido o primeiro a sugerir que uma força vinda do Sol era responsável pelo movimento dos planetas, algo que o Newton mais tarde foi usar. É por isso que Kepler é considerado o primeiro astrofísico, o primeiro a trazer a física para a astronomia. E é por isso também que ele é, para mim, um dos personagens mais importantes na história da ciência. no próximo capítulo. Poeira das Estrelas vai a Inglaterra, onde viveu mais um gênio de personalidade difícil. Isaac Newton, um homem que unificou a física, assim na Terra como no céu. Vamos conhecer a universidade onde Newton estudou. A série Poeira das Estrelas chega agora à Inglaterra para contar uma das histórias mais famosas da ciência. O físico Marcelo Glaser vai explicar como uma simples maçã pode ter sido responsável por toda uma revolução na astronomia. No capítulo passado, Poeira das Estrelas visitou Praga, a capital da República Tcheca para contar a história de dois astrônomos brilhantes do século XVII. O dinamarquês Tico Brahe e o alemão Johannes Kepler. Brahe foi quem fez o primeiro mapa preciso dos planetas no céu que vemos à noite. Kepler foi além. Descreveu com riqueza de detalhes as óbitas dos planetas e provou que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário como se acreditava até então. Brahe e Kepler, assim como o italiano Galileu Galilei, foram gigantes da ciência. Décadas depois, um gênio inglês de temperamento difícil chegaria para promover uma revolução definitiva na astronomia. Ele resumiu numa frase a importância dos mestres Kepler, Brahe, Galileu e tantos outros. se enxerguei mais longe foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Trinity College, uma das muitas faculdades que integram a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Aqui, em 1661, chegou um estudante de 19 anos com um raro talento para matemática chamado Isaac Newton. Assim como Kepler, Newton vinha de uma história familiar complicada. Ele nasceu prematuro, órfão de pai e foi abandonado pela mãe quando tinha três anos. Ele jamais se casou e muitos biógrafos afirmam que Newton morreu virgem. Aqui, na reitoria do Trinity College, encontramos o homem que ocupa hoje o cargo mais importante da astronomia britânica, Sir Martin Rees, o astrônomo real. Sir Martin nos conta que Newton tinha uma personalidade nada cativante. Era uma figura solitária, vingativa e reagia mal às críticas, principalmente quando viam de outros cientistas. Mas ele não mede palavras na hora de definir o lugar de Newton entre as grandes cabeças da humanidade. Na minha opinião, diz ele, Newton foi o grande intelectual da ciência nos últimos mil anos. Isaac Newton foi talvez o cientista mais importante de todos os tempos. O interessante é que ele nasceu no mesmo ano da morte de Galileu. Foi como se um tivesse passado a coroa para o outro. O grande mérito do Newton foi ter explicado a física do nosso dia a dia. Para ele, tudo no universo era uma consequência de ação de forças. Você é capaz de já ter ouvido falar na história de que uma maçã caiu na cabeça de Newton enquanto ele tirava um cochilo debaixo de uma árvore. Se a história é verdadeira, não importa. O fato é que Newton concluiu que se a maçã cai no chão é porque existe algo que a puxa para baixo. Uma força. Na Grécia Antiga, quase dois mil anos antes de Newton, o filósofo Aristóteles dizia que pesos diferentes caem com velocidades diferentes. Segundo esse raciocínio errado, uma maçã pequena cairia mais devagar que uma maçã grande. 70 anos antes de Newton, Galileu Galilei já havia demonstrado numa experiência realizada na torre de Pisa na Itália que dois objetos quando jogados de uma certa altura caem ao mesmo tempo independentemente do peso. Aristóteles estava errado. Galileu e Newton na verdade estavam falando da mesma coisa, de uma força. A força que faz a maçã atingir a cabeça de Newton é a mesma que faz com que o elefante e a formiguinha caiam ao mesmo tempo da torre de Pisa. Uma força que age de maneira igual sobre todos os objetos. mas isso claro desde que não haja resistência do ar. Uma folha de papel na ausência de ar cai com a mesma velocidade de um tijolo. Antes de Newton ninguém havia conseguido explicar exatamente esse fenômeno da física nem mesmo Galileu. essa força que age sobre tudo e sobre todos disse Newton era a gravidade. Sem ela todos nós escaparíamos flutuando espaço afora. Mas não bastava explicar. Em ciência é preciso provar. Para provar que a gravidade existia Newton inventou sozinho toda uma nova matemática o cálculo diferencial e integral. Tudo isso com apenas 24 anos de idade. Mas Newton não parou por aí. Numa sacada genial Newton juntou a física de Kepler com a física de Galileu. Ele mostrou que a mesma força que faz uma maçã cair no chão faz a Lua girar em torno da Terra e os planetas girarem em torno do Sol. No capítulo passado nós também mostramos aqui que o alemão Johannes Kepler desvendou o movimento dos planetas em torno do Sol. O grande feito de Newton foi demonstrar matematicamente que a gravidade que faz objetos caírem é a mesma que faz os planetas girarem em torno do Sol ou a Lua girar em torno da Terra. Assim na Terra como no Céu. Essa é a famosa lei da gravitação universal. As forças que um piloto sente dentro de um carro quando acelera ou numa curva. A física do nosso dia a dia tudo isso foi explicado por esse gênio. Depois de Newton um cientista não podia mais se limitar a descrever um fenômeno da natureza. Era preciso explicá-lo matematicamente e confirmá-lo por meio de uma experiência. Esse foi o início da idade da razão o iluminismo. Não foi à toa que o poeta inglês Alexander Pope escreveu A natureza e suas leis escondiam-se na escuridão. Deus disse Faça-se Newton e tudo se iluminou. Além de físico e matemático brilhante Newton também era muito habilidoso na construção de objetos e ferramentas. O telescópio invenção do início daquele século 17 se tornou muito mais potente graças às inovações propostas por ele. Pouco mais de 100 anos depois da morte de Newton a astronomia já era uma ciência desenvolvida. A partir de Newton a ciência cresceu a passos rápidos ideias e instrumentos cada vez mais sofisticados foram desenvolvidos permitindo que cientistas vislumbrassem o universo que Galileu Kepler Copérnico ou Newton jamais poderiam ter imaginado. No próximo capítulo a ciência enxerga cada vez mais longe Poeira Poeira das Estrelas desembarca na Califórnia e Estados Unidos Vamos visitar o telescópio que apontou o caminho para a resposta a grande pergunta de onde viemos e a história de um gênio chamado Einstein Anos atrás uma cidade brasileira deu uma contribuição fundamental para a obra do físico Albert Einstein um dos maiores gênios da humanidade Poeira das Estrelas conta hoje como foi feita essa e outras descobertas que nos levaram até a resposta para a grande pergunta como foi que tudo começou Domingo passado Poeira das Estrelas esteve na Inglaterra para contar a história do homem que explicou a força da gravidade Isaac Newton Pai de uma nova matemática inventor de telescópios mais potentes Newton foi tão importante que depois dele as descobertas da ciência passaram a acontecer cada vez mais rápido Olhando para o céu e enxergando mais longe o ser humano finalmente chegou perto de uma resposta científica para a grande pergunta Como tudo começou? Afinal de onde viemos? Esse é o tema do capítulo de hoje Gravidade a força que nos mantém presos ao chão sem ela sairíamos flutuando pelo espaço Os planetas não girariam em torno do Sol A Lua se desprenderia da Terra e nunca mais veríamos uma noite de Lua cheia Para Newton a gravidade era algo que agia à distância Mais de 200 anos depois no início do século XX um físico alemão talvez o cientista mais genial nascido depois de Newton reinventou o conceito de gravidade seu nome Albert Einstein A imagem mais famosa de Einstein a foto com a língua de fora foi uma tentativa do cientista de atrapalhar o trabalho dos fotógrafos que o perseguiam no dia do seu aniversário Einstein achou que se mostrasse a língua os jornais deixariam de publicar a foto nunca um gênio se enganou tanto nascia ali uma das imagens mais marcantes do século XX A grande obra de Einstein é a teoria da relatividade Quando pediram uma explicação simples sobre o assunto ele se saiu com essa se um homem senta ao lado de uma moça bonita uma hora se passa como se fosse um minuto mas se o homem se senta sobre um forno quente um minuto parece uma hora isso é relatividade claro que a teoria da relatividade é muito mais complicada nela Einstein propôs uma nova maneira de se pensar sobre o espaço sobre o tempo e sobre a gravidade para ele a gravidade é resultado da curvatura do espaço provocada pela massa dos corpos a ideia básica é simples imagine uma cama elástica sem a presença de um corpo com massa a cama elástica não se curva mas quando alguém pula na cama elástica ela afunda e quanto mais pesada for a pessoa maior será a curvatura em outras palavras era essa a nova explicação da gravidade mas em ciência não adianta só explicar era preciso provar essa nova teoria e de todos os lugares do mundo essa prova veio da cidade de Sobral no Ceará veja por que imagine que o espaço é a nossa cama elástica da mesma forma que ela se curva o espaço que enxergamos daqui da terra se curva por causa da tremenda massa do sol mas quando é noite lembre-se que o sol está atrás da terra portanto se olhamos para o céu noturno o sol não está na nossa frente exercendo sua influência gravitacional então se olhamos para o céu à noite e vemos uma estrela bem distante em um ponto fixo o sol não está no meio do caminho da estrela para encurvar o espaço que enxergamos Einstein então se perguntou e de dia quando o sol está na frente da terra o que acontece de dia o céu está claro mas se pudéssemos enxergar nossa estrela mesmo assim será que ela estaria naquele mesmo ponto fixo ou será que apareceria num local diferente já que o espaço seria curvado pela presença do sol o problema é que normalmente não dá para enxergar a estrela durante o dia a não ser durante o eclipse do sol um eclipse para quem não sabe é quando a lua se coloca exatamente entre o sol e a terra transformando por alguns minutos o dia em noite em novembro de 1919 astrônomos observaram o eclipse total do sol em Sobral no Ceará e encontraram a prova definitiva a estrela aparecia no local ligeiramente diferente ou seja o espaço realmente se curvava na presença de um objeto com massa o sol Einstein não parou por aí ele quis dar um passo ainda mais ambicioso calcular o tamanho do universo para isso propôs que o universo tivesse a forma geométrica mais simples de todas uma bola se ele soubesse a massa inteira do universo a massa de tudo que existe seria possível calcular o seu tamanho o diâmetro dessa bola até aí tudo bem mas para conseguir fazer esse cálculo Einstein dizia que o universo tinha que ser estático paradinho não se expandia nem se contraia fazia sentido na época mas Einstein estava errado o que importa para a ciência é que esse erro de Einstein abriu caminho para a grande descoberta estamos em Mount Wilson um observatório nas montanhas da Califórnia perto de Los Angeles Estados Unidos em 1929 um astrônomo americano demonstrou que Einstein estava errado que o universo não é estático que ele está em expansão crescendo cada vez mais esse astrônomo se chamava Edwin Hubble essa é uma das descobertas científicas mais importantes de todos os tempos e ela só foi possível graças a esse telescópio aqui Don Nicholson tem 87 anos de idade seu pai foi um dos astrônomos responsáveis pela construção do observatório ele conheceu Edwin Hubble pessoalmente ele nos conta que Hubble era um astrônomo brilhante mas como tantos outros gênios era uma pessoa arrogante e esnobe não se misturava aos funcionários do observatório a primeira grande descoberta que Hubble fez com esse telescópio foi a existência de outras galáxias até então a nossa galáxia a Via Láctea era a única conhecida objetos que astrônomos antes enxergavam como nuvens sem nitidez Hubble mostrou eram outras galáxias conjuntos de estrelas muito distantes Don Nicholson lembra que tudo isso só foi possível porque esse era o maior telescópio do mundo e permaneceu em primeiro lugar até 1948 mas o melhor ainda estava por vir a segunda descoberta de Hubble foi a que realmente abalou a comunidade científica usando o telescópio de 100 polegadas Hubble mediu a luz vinda de galáxias muito distantes há milhões de anos-luz aqui da Terra e com isso ele pôde mostrar que elas estavam se afastando da gente o impacto dessa descoberta foi profundo por um motivo simples se as galáxias estão se afastando cada vez mais isso significa que no passado elas estiveram mais próximas umas das outras e mais num passado muito distante elas estiveram tão próximas que se concentravam num único ponto um ponto menor do que a cabeça de um alfinete ou seja a descoberta de Edwin Hubble simplesmente abriu caminho para a teoria do Big Bang segundo essa teoria o universo começou numa grande explosão Big Bang em inglês e tudo o que existe no universo tudo absolutamente tudo se originou desse momento no passado domingo que vem vamos conhecer em detalhes a teoria do Big Bang com a ajuda de um dos seus autores o americano Ralph Alford em ciência muitas vezes grandes descobertas nascem por acaso e nem sempre a comunidade científica reconhece o mérito daqueles que tiveram uma grande ideia primeiro para uns a glória para outros o esquecimento a descoberta da origem do universo é uma dessas histórias o ano era 1929 no observatório de Mount Wilson ao norte de Los Angeles havia sido construído o telescópio mais potente de todos os tempos o astrônomo americano Edwin Hubble apontou esse telescópio para o céu e viu gigantescos conjuntos de estrelas as galáxias se afastando umas das outras o universo em expansão crescendo cada vez mais as consequências dessa descoberta foram profundas se as galáxias estão se afastando isso significa que no passado elas já estiveram mais próximas e mais num passado muito distante as galáxias e as estrelas que elas contêm estavam tão próximas que ocupavam todas o mesmo espaço uma região minúscula menor que a cabeça de um alfinete o universo então tinha uma origem mas que origem era essa? ironicamente a primeira pessoa a buscar essa resposta a sugerir um modelo científico para a origem do universo foi um padre o belga George Lemaitre segundo ele no início o universo não passava de um enorme núcleo ou átomo primordial como ele chamou mas o próprio Lemaitre admitia que sua teoria não explicava tudo em detalhes o que é essencial em ciência só em 1948 inspirado pelas ideias de Lemaitre um dissidente soviético naturalizado americano pôs mãos à obra ele se chamava George Gamov era um homem que não tinha medo de grandes desafios nascido na Ucrânia Gamov chegou a tentar fugir duas vezes da antiga União Soviética atravessando o Mar Negro num barquinho a remo para ajudá-lo na gigantesca tarefa de finalmente explicar a origem do universo Gamov convocou dois alunos de doutorado Robert Herman e Ralph Alfer dos três apenas Alfer está vivo encontramos com ele num asilo para aposentados em Tampa no estado americano da Flórida Alfer sofreu um derrame anos atrás que se movimenta com dificuldade mas continua lúcido pergunto a ele como era trabalhar com Gamov uma grande figura diz Alfer fechando os olhos consigo imaginá-lo na sua motocicleta um belo cachecol de lã no pescoço voando ao vento Garmov sabia das descobertas de Edwin Hubble de que o universo está em expansão sabia também que o universo é extremamente frio Gamov tinha um palpite se voltasse no tempo poderia contar a história do início de tudo isso foi o que ele propôs se o universo que está em expansão hoje é frio e gigantesco no seu início devia ser exatamente o contrário muito quente e muito denso por isso ele apostou que o universo começou comprimido ao máximo numa única região Gamov continuou o raciocínio a tendência natural de tudo o que é quente e comprimido é de se resfriar e se expandir e isso foi o que aconteceu o universo se expandiu violentamente numa grande explosão Big Bang como foi chamada mais tarde o início desse processo não teria durado mais do que 5 minutos foi aí que toda a matéria do universo se formou com o passar do tempo a matéria foi se resfriando e se agrupando dando origem às galáxias às estrelas e aos planetas até chegar ao que é hoje mas como ter certeza como já vimos aqui em ciência não basta propor é preciso provar foi aí que entrou em cena Ralph Alford dos três o que tinha maior domínio de matemática foi ele o cérebro responsável pelos cálculos que deram sustentação matemática à teoria do Big Bang Alford e seus colaboradores chegaram a fazer uma previsão matemática que não puderam comprovar experimentalmente nos dias de hoje seria possível encontrar um vestígio do Big Bang uma radiação gelada com temperatura de apenas 3 graus acima do zero absoluto era 1964 em Nova Jersey dois físicos dos laboratórios Bell estavam empenhados em resolver um estranho problema de telecomunicações um ruído nas antenas usadas em ligações interurbanas um chiado sem explicação que não via de nenhum lugar na Terra dispostos a solucionar o mistério os dois físicos Arno Penzias e Robert Wilson trabalharam durante dois anos mas não havia jeito de descobrir a causa do maldito chiado em desespero os dois chegaram a limpar o cocô dos pombos que viviam na antena na esperança de que essa fosse a causa da interferência nada o ruído vinha mesmo de um lugar muito distante de fora da nossa galáxia a Via Láctea até que um dia Arno Penzias ouviu falar de algo muito interessante um grupo de pesquisadores da Universidade de Princeton estava construindo um radiotelescópio para procurar por sinais do Big Bang exatamente aqueles vestígios que Ralph Alphard havia previsto em seu trabalho 16 anos antes Arno Penzias e Robert Wilson então descobriram o que era o tal do chiado que provocava a interferência nos telefonemas interurbanos era nada mais nada menos do que o som do Big Bang a grande explosão que deu origem ao universo acidentalmente eles haviam encontrado a prova que faltava a última peça do quebra-cabeças a radiação cósmica de fumo como foi chamada em 1965 eles publicaram o resultado do trabalho mas não tiveram o cuidado de citar os nomes Ralph Alphard George Gamow ou Robert Herman justamente os criadores da teoria do Big Bang que haviam previsto a radiação cósmica de fundo 16 anos antes Alphard nos conta que soube pelo telefone da notícia mas não conseguia acreditar no que ouvia ele simplesmente não haviam dado crédito ao seu trabalho foi duro saber que nosso trabalho estava sendo confundido com cocô de pombo diz Alphard mas o pior veio 13 anos mais tarde em 1978 foi quando o Instituto Carolista da Suécia decidiu pela sua inestimável contribuição Arno Penzes e Robert Wilson tornaram-se imortais da ciência receberam o prêmio Nobel de física Penzes ainda teve a ideia infeliz de procurar Ralph Alphard antes da premiação e pedir a ele que ajudasse a escrever um discurso de agradecimento pergunto a Alphard se ele ficou magoado claro que fiquei moral da história em ciência às vezes não basta ter a ideia genial ou escrever o trabalho genial é preciso ter a comprovação experimental dessa ideia e saber divulgá-la entre os colegas claro semana que vem começa a segunda fase da série poeira das estrelas agora vamos contar a história da origem do nosso planeta a terra clara você alguma vez já olhou para o céu assim à noite e tentou contar quantas estrelas existem para dizer menos né você sabe que isso é impossível olha sabe que não é não e você todo mundo vai se surpreender com esse número domingo passado a série poeira das estrelas terminou de contar a história de uma das descobertas mais importantes de todos os tempos a origem do universo de acordo com a teoria mais aceita pela ciência o universo surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos esse é o modelo do Big Bang a história moderna da criação foi depois dessa grande explosão que surgiu tudo o que existe no universo inclusive o tempo nesse momento o relógio começou a bater mas essa é apenas uma parte da história o sol a lua as estrelas de onde vieram e nós habitantes de um planeta tão pequeno diante da imensidão do universo como foi que nós surgimos e hoje podemos estar aqui tentando entender a origem de tudo o nascimento das estrelas é o nosso assunto de hoje uma das descobertas mais bonitas da ciência moderna é de que tudo que existe na terra na lua e nos outros planetas foi gerado nas estrelas as pedras os metais o carbono dos seres vivos o oxigênio que a gente respira tudo é por isso que somos todos poeira das estrelas mas como isso aconteceu? para começar a entender pense numa fundição um lugar onde metais são derretidos para assumir novas formas o ouro um dos metais mais nobres é líquido a uma temperatura de pouco mais de mil graus celsius nessas condições não tem forma fixa mas quando se resfria pode tomar a forma de barras o universo foi parecido imediatamente após o Big Bang tudo o que existia era uma sopa muito quente de partículas chamadas elétrons quarks e glúons aos poucos essa matéria começou a esfriar 400 mil anos depois do Big Bang a matéria já estava fria o suficiente para começar a se agrupar e formar os primeiros elementos o hidrogênio que pode ser encontrado na água e o hélio esse gás que é usado para encher balões formaram-se então gigantescas nuvens compostas principalmente de hidrogênio durante quase um bilhão de anos isso foi tudo que existiu no universo ondas de choque do Big Bang ainda ecoavam a matéria girava como uma dança cósmica mas chegou o momento em que as nuvens de hidrogênio sucumbiram ao próprio peso e entraram em colapso a matéria foi ficando cada vez mais quente e densa e então algo incrível aconteceu nasceram as primeiras estrelas o nosso sol é uma estrela e surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos estrelas brilham durante bilhões de anos gerando luz e calor como o nosso sol mas um dia elas também entram em colapso e morrem é durante esse fim da vida das estrelas que são formados os outros elementos da natureza além do hidrogênio e do hélio o carbono que está em todos os seres vivos no carvão mineral nos diamantes o cálcio dos nossos ossos o ferro tudo isso nasceu nas estrelas você já parou para pensar para onde vão as estrelas durante o dia elas não vão para lugar nenhum elas estão aí só que elas são ofuscadas pela luz do sol quando a noite cai e o céu está limpo podemos contar as estrelas visíveis por incrível que pareça não conseguimos enxergar mais do que 3 mil mas para se ter uma ideia de como o universo é grande só na nossa galáxia a Via Láctea existem pelo menos 200 bilhões de estrelas e em todo o universo conhecido pelo homem existem 70 sextilhões de estrelas ou seja 7 seguido de 22 erros se lembrarmos que todas as estrelas visíveis no céu não passam de 3 mil podemos ter uma ideia da imensidão do universo o sol é para nós a estrela mais importante do universo sem a luz e o calor do sol nós simplesmente não existiríamos estrelas como o sol tem brilho próprio planetas como a terra e corpos celestes como a lua apenas refletem a sua luz mas de onde estrelas tiram sua energia como elas se mantêm acesas brilhando intensamente emitindo luz e calor no interior de toda a estrela existe uma imensa fornalha que funde o hidrogênio a uma temperatura que chega a 15 milhões de graus é daí que as estrelas tiram o seu brilho o mais próximo que o ser humano já chegou de produzir energia parecida foi com a detonação de uma arma de destruição em massa uma bomba de hidrogênio a arma mais letal que existe até hoje a bomba H como também é chamada só foi usada em testes as bombas atômicas que os americanos jogaram nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki por mais destruidoras que fossem não se comparavam em força as bombas de hidrogênio pois é essa a gigantesca fonte de energia de estrelas como o sol mas um dia essa fonte vai se esgotar daqui a muito muito tempo 5 bilhões de anos o nosso sol como todas as estrelas vai morrer o hidrogênio o combustível que o mantém vivo não é terra no fim o sol vai sucumbir ao próprio peso e explodir e vai semear novamente pelo universo a poeira das estrelas capaz de gerar a vida domingo que vem vamos sobrevoar um vulcão ativo para contar a história da formação do nosso planeta a poeira das estrelas vai ser da terra para terminar você sabia que dá para ouvir o som do sol é assim esse é um registro feito por um satélite da NASA a agência espacial americana o fantástico agora convida você para fazer uma viagem no tempo vamos conhecer um lugar igualzinho ao nosso planeta de 4 milhões e meio de anos atrás é a cratera de um vulcão ativo África Brasil duas terras separadas por um oceano gigante o Atlântico dois lugares distantes mas com tanta coisa em comum nossos povos nossa música e as tradições África e Brasil tem ligações profundas bem mais antigas do que muita gente imagina você já notou que se recortarmos os mapas África e Brasil se encaixam perfeitamente como se fossem irmãos separados pelo tempo qualquer semelhança não é mera coincidência a formação do nosso planeta é o tema do capítulo de hoje domingo passado poeira das estrelas contou a história do nascimento do sol a estrela que dá luz calor e energia para todos os seres vivos cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás ao mesmo tempo em que surgiu o sol formaram-se os planetas do nosso sistema solar como a terra mas a terra naquele tempo era bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje um planeta azul 70% coberto de água 30% de terra firme distribuída em continentes definidos e milhões de espécies vivos muito tempo atrás o mundo era o próprio inferno um planeta ainda em formação a superfície era toda líquida não de água mas de rocha incandescente e atmosfera de gases sufocantes partes da terra permanecem desse jeito até hoje são os vulcões vulcões ativos nos remetem diretamente à infância da terra é como fazer uma viagem ao passado mais precisamente 4 bilhões e meio de anos atrás quando a terra o sol e os planetas tinham acabado de nascer este é o Kilauea ele fica na ilha que dá nome ao arquipélago do Havaí nesta parte da terra existem tantos vulcões que a região é chamada de círculo de fogo do pacífico mas nenhum é tão ativo quanto o Kilauea ele entrou em erupção em janeiro de 1983 e não parou mais se pudéssemos viajar no tempo e ver como era a terra no começo as imagens não seriam muito diferentes dessas que mostram os períodos de atividade mais intensa do Kilauea no início era o caos a terra era uma bola interdiscente de rochas e metais líquidos a atmosfera uma massa de metais e gases ultraaquecidos é como se nós mergulhássemos dentro da cratera de um vulcão durante os primeiros 700 milhões de anos a terra era assim como um vulcão gigante a especialidade de um vulcão é cuspir lava a lava é pedra líquida ela é ejetada das profundezas da terra mais ou menos 100 quilômetros de profundidade isso não é nada comparado com o centro da terra que vai ser 100 quilômetros de profundidade sobrevoando o Kilauea dá pra ver nitidamente como a lava expelida pelo vulcão se resfria em contato com a água do mar se solidifica e faz aumentar o tamanho da ilha no nosso planeta é assim em lugares onde não há nada além de mar aberto pode surgir uma ilha desde que seja uma região de atividade vulcânica aos poucos a lava se resfria e fica sólida o mesmo aconteceu com a superfície do nosso planeta só que no caso da terra foram necessários 600 milhões de anos quando a temperatura baixou o suficiente o vapor que circulava pela atmosfera se condensou e virou água líquida muito tempo se passou e então cerca de 200 milhões de anos atrás a terra finalmente começou a ficar parecida com o que é hoje a maior parte da superfície já estava coberta de água mas havia um único continente chamado Pangeia Pangeia em grego quer dizer todas as terras juntas foi essa imensa massa de terra que deu origem aos continentes que conhecemos hoje isso aconteceu por causa de um processo muito lento chamado periva continental a camada mais externa da terra sólida é dividida em diversas placas tectônicas como são chamadas essas placas flutuam sobre o interior da terra que ainda contém rocha líquida aos poucos ao longo de milhões de anos elas se distanciaram até chegar ao que é hoje é por isso que a África e o Brasil parecem se encaixar perfeitamente afinal muito tempo atrás as duas regiões eram uma coisa só a deriva continental não parou até hoje África e Brasil continuam se distanciando a cada ano se separam mais alguns centímetros mais ou menos na mesma velocidade com que as unhas crescem o movimento das placas tectônicas também explica os terremotos a terra treme quando as placas resvalam umas nas outras o movimento é causado pelo calor do interior da terra e pelo acúmulo de gases nos dias de hoje a maioria dos vulcões se localiza ao longo do encontro das placas regiões que são chamadas de falhas é por isso que o Brasil não tem terremotos ou vulcões nosso país está bem longe das falhas geológicas pelo menos esse problema a gente não tem não é o caso do Japão ou da Califórnia que ficam em algumas das áreas geologicamente mais ativas de todo o planeta mas nem tudo é destruição a deriva continental e o encontro das placas tectônicas ao longo de milhões de anos formaram algumas das paisagens mais bonitas da terra as grandes cordilheiras como a do Himalaia onde ficam as montanhas mais altas do mundo semana que vem no Fantástico você vai aprender sobre a infância violenta da terra você vai saber porque a terra já foi um lugar muito mais perigoso para se viver e vai entender como a lua surgiu a série Poeira das Estrelas chega hoje ao deserto do Arizona um lugar que já foi testemunha do passado violento do nosso planeta e o físico Marcelo Gleiser vai contar a incrível história do nascimento da nossa companheira inseparada a lua você pode até não acreditar mas o nosso planeta já foi um lugar muito mais perigoso para se viver se hoje estamos vivos para contar essa história devemos muito a sorte a infância violenta da terra é o tema do capítulo de hoje depois que o primeiro homem foi ao espaço em 1961 descobrimos algo incrível sobre o nosso planeta a terra é azul foi o que disse o cosmonauta soviético Yuri Gagarin ao retornar da primeira viagem orbital tripulada desde então essa é a imagem que temos da terra um planeta azul coberto de nuvens flutuando calmamente na imensidão do espaço mas nem sempre foi assim muito tempo atrás há 4 bilhões e meio de anos logo depois da formação do sistema solar a terra vivia sob um intenso bombardeio de asteroides rochas de todos os tamanhos caem constantemente sobre o nosso planeta por causa da erosão e do tempo os vestígios desse período desapareceram quase todos quase estamos no deserto do Arizona Estados Unidos esse lugar é a melhor testemunha que existe do passado violento da terra aqui fica a maior cratera visível do nosso planeta provocada pela queda de um asteroide é tão grande que só há uma maneira de vê-la por inteiro aqui na terra justamente por causa da erosão são poucas as crateras que ainda são visíveis a mais famosa é a cratera de Berger no Arizona ela é tão sensacional que vale a pena ver de cima e pra isso nada melhor do que ir de balão deixa eu subir cara olha a sombra do balão lá no deserto legal são pouco mais de 5 da manhã hora ideal para um voo de balão bem cedo os ventos são mais favoráveis e a luz do sol é a melhor possível para as filmagens de cima podemos ver toda a beleza da cratera de Berger ela tem esse nome por causa do geólogo americano Daniel Berger ele comprou as terras na esperança de que restos do asteroide que caiu contivessem ouro ou outros metais preciosos estava errado sobrou muito pouca coisa do asteroide o que restou mesmo foi uma cratera gigante que ainda está aqui por um motivo essa cratera pode ser vista porque ela é bem recente foi formada há 50 mil anos quando um meteorito de cerca de 50 metros de diâmetro caiu bem aqui recente claro em termos histórico 50 mil anos atrás nossos antepassados ainda viviam nas cavernas os cientistas que estudaram a cratera acreditam que o meteorito caiu a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora o impacto liberou energia comparável à explosão de uma bomba de hidrogênio a arma de destruição em massa mais poderosa que existe o resultado uma cratera de 2 quilômetros de extensão ou seja 20 campos de futebol e 200 metros de profundidade se um meteorito como esse tivesse caído numa cidade como Rio de São Paulo milhões de pessoas teriam morrido e olha que esse foi dos pequenos o terreno onde fica hoje a cratera de Berend é propriedade particular essa foi a primeira vez que seus donos autorizaram um voo de balão por aqui estamos quase pousando o piloto avisa que a aterrissagem vai ser complicada porque o vento está forte nada grave para balonistas de primeira viagem do chão temos uma noção ainda melhor da largura da cratera 2 quilômetros é impossível não pensar na sorte que temos nos dias de hoje já que essas ameaças são cada vez mais raras felizmente meteoritos como esse são raros hoje em dia as chances de uma colisão são muito pequenas mas no passado elas eram muito mais frequentes a mais famosa ocorreu há 65 milhões de anos foi ela que acabou com os dinossauros e com 70% da vida na terra esse meteorito caiu na região que hoje é a península de Yucatán no México e não foi nem de longe a colisão mais forte que a terra já sofreu um impacto muito mas muito maior pode ser a explicação para a origem da lua de acordo com a teoria mais aceita 4 bilhões e meio de anos atrás logo depois da formação do sistema solar um planeta chamado Theia do tamanho de Marte se chocou com a terra arrancando boa parte de sua massa Theia se desintegrou por completo mas o pedaço que ele arrancou do nosso planeta entrou em órbita e formou a lua isso tem um significado muito profundo a lua é filha da terra quando Galileu Galilei astrônomo italiano apontou seu telescópio para o céu no século 17 descobriu que a lua tem crateras de todos os tamanhos hoje sabemos que são as cicatrizes de impactos de asteroides e meteoritos a lua guarda na sua superfície a imagem de sua própria criação sem atmosfera a lua não tem a erosão capaz de apagar as marcas de tantos impactos por isso esses vestígios do passado vão permanecer por muito tempo junto com as pegadas dos primeiros astronautas a pisarem na lua quase tudo isso os cientistas descobriram através de um lento e detalhado processo de análise de pedras a geologia uma ciência fundamental para explicar as nossas origens a história da terra está gravada nas rochas geólogos estudam suas propriedades para reconstruir o passado do nosso planeta cada camada é um capítulo nessa história e as camadas mais antigas são as mais profundas feitas nessa formação que vocês estão vendo atrás de mim às vezes essas camadas são acompanhadas de fósseis que são restos petrificados de seres vivos com isso nós aprendemos que a vida na terra surgiu há pelo menos 3 bilhões e meio de anos e que vem se transformando desde então na semana que vem o mistério da origem da vida na terra será que é possível gerar vida em laboratório e para terminar um flagrante raro feito em 1972 no Canadá o momento exato da queda de um meteorito o físico Marcelo Glazer vai em busca da explicação científica para a origem da vida na terra será possível que os primeiros organismos vivos tenham chegado ao nosso planeta de carona num asteroide a busca pela origem do universo é apenas uma das muitas dúvidas existenciais que já nos fizeram perder noites de sono se hoje aceitamos a teoria do Big Bang como a versão da ciência para o princípio de tudo ainda esperamos por respostas para muitas outras perguntas uma das que mais tem intrigado cientistas ao longo dos tempos é o tema do capítulo de hoje nosso planeta é cheio de vida é impressionante a variedade de animais no ar na terra no mar quem que nunca se perguntou de onde que surgiu isso tudo de onde que veio a vida na terra e quando vida é uma dessas coisas que é mais fácil identificar do que explicar até hoje não existe uma definição única para a vida mas sabemos que seres vivos interagem com o mundo a sua volta absorvendo nutrientes e energia seres vivos crescem e se reproduzem ao se reproduzir passam suas características de geração para geração características podem mudar acidentalmente essas mudanças são as mutações genéticas são elas que permitem que seres vivos se adaptem a ambientes novos portanto a vida está ligada a transformação e reprodução mas se olharmos a nossa volta e procurarmos pelo que existe de mais antigo na história da terra encontraremos matéria sem vida pedras são feitas de minerais como o silício e o quarzo que compõem a areia da praia água é feita de hidrogênio e oxigênio nada disso é vivo como então que num passado distante durante a infância da terra essa matéria se agrupou e veio a dar origem a seres vivos essa passagem do inanimado ao animado é o grande mistério da origem da vida frankenstein clássico da literatura tantas vezes adaptado para o cinema conta a história do médico louco que queria dar vida a um cadáver usando eletricidade a ciência moderna mostrou que o doutor frankenstein não era tão louco assim em 1953 um jovem químico americano da universidade de san diego nos estados unidos tentou reproduzir em laboratório as condições iniciais para a vida ele juntou compostos químicos que se acreditavam existir na terra primitiva com um ingrediente fundamental eletricidade o cientista é stanley miller hoje com 76 anos e muita dificuldade para falar por causa das sequelas de um derrame e este é o laboratório que ele entrou para a história da ciência pergunto ao doutor miller o que ele pôs dentro dos tubos que simulavam a atmosfera primitiva da terra ele me conta que misturou água hidrogênio amônia gás metano e gás carbônico era o que existia em abundância nos primórdios do nosso planeta apenas matéria inorgânica stanley miller imaginou um mundo primitivo com tempestades elétricas constantes por isso aplicou uma corrente elétrica a sua mistura o resultado da experiência foi surpreendente a corrente elétrica fez com que os compostos se reagrupassem dando origem a aminoácidos aminoácidos são compostos essenciais que existem em todos os seres vivos 22 aminoácidos compõem a matéria-prima da vida o código da vida presente em cada célula de cada ser vivo o dna com essa experiência stanley miller demonstrou que é possível no laboratório formar as moléculas que compõem todos os seres vivos o químico inglês Leslie Orgel do Instituto Salk também em San Diego é um dos maiores especialistas do mundo na origem da vida uma coisa que sabemos com razoável certeza afirma ele é que a idade da terra é de cerca de 4 bilhões e meio de anos e que as primeiras formas de vida surgiram um bilhão de anos depois eram organismos primitivos não muito diferentes das bactérias que conhecemos hoje a grande pergunta que ainda não conseguimos responder diz ele é como esses aminoácidos as substâncias essenciais conseguiram se agrupar em moléculas cada vez mais complexas e maiores até chegar à vida para entender essa pergunta pense nas letras do alfabeto se você apenas juntar letras de qualquer maneira uma depois da outra dificilmente sai alguma palavra compreensível somente letras na ordem correta formam palavras com significado esclaro com a evolução biológica foi o mesmo Leslie Orgel diz que a única explicação para como os seres vivos mais primitivos foram se aperfeiçoando é a teoria da evolução das espécies de Darwin segundo Charles Darwin naturalista inglês do século XIX organismos vivos são capazes de se adaptar ao meio em que vivem e de transmitir essas características aperfeiçoadas a seus descendentes mas Leslie Orgel admite que ainda falta uma peça do quebra-cabeças para tudo fazer sentido diz ele é preciso que moléculas primitivas tenham adquirido em algum momento a capacidade de se reproduzir ou seja é preciso que exista a vida e como surgiu essa primeira fagulha de vida é o grande mistério um cientista sueco chamado Svante Arremes ganhador do Nobel de Química de 1903 propôs uma teoria audaciosa de que a vida teria chegado na Terra de carona segundo ele micro-organismos primitivos teriam vindo de outros lugares do universo a bordo de asteroides e aqui na Terra teriam encontrado as condições ideais para se desenvolver esse é o conceito de panspermia a palavra significa vida em todo o cósmo na própria Universidade de San Diego me encontro com o químico Gustavo Arreiros neto do cientista que propôs a ideia de panspermia ele lembra que no começo do século passado a ciência acreditava que o universo era eterno era natural que se pensasse o mesmo da existência da vida é por isso que o avô dele sugeriu essa ideia de que a vida poderia se propagar pelo universo hoje hoje o neto Gustavo Arreiros aposta numa teoria diferente para ele a vida pode perfeitamente ter surgido no nosso planeta mas não no mar como muitos cientistas acreditam e sim em pequenas poças nas rochas ou no barro dessa forma a água substância essencial para a vida estaria presente na quantidade ideal sem diluir os nutrientes essenciais para a formação dos primeiros seres vivos pergunto a Stanley Miller o que ele acha se a primeira fagulha de vida começou na terra ou veio de fora a bordo de meteoritos tenho certeza de que começou aqui afirma ele de qualquer modo se veio de fora como é que a vida começou lá fora boa pergunta estamos cada vez mais próximos de uma resposta sobre a origem da vida ou talvez parte dela porque talvez ela se esconda em algum canto do universo afinal de contas a terra não é o único planeta onde a vida pode ter nascido mas para descobrir precisamos explorar o espaço no próximo domingo vamos ao Havaí subir a montanha onde ficam os maiores telescópios da terra aqui vamos conhecer os cientistas que estão descobrindo os limites do universo no alto de um vulcão extinto no Havaí cientistas olham para o céu e descobrem novos mundos bem longe de nós é lá que ficam os maiores telescópios da terra cenário de hoje da série poeira das estrelas com o físico Marcelo Glazer desde que o italiano Galileu Galilei teve a ideia de apontar seu telescópio para o céu no século 17 a astronomia evoluiu muito nos tempos nos tempos de Galileu as lentes mal eram capazes de enxergar todos os planetas do nosso sistema solar hoje telescópios gigantes estão descobrindo novos mundos bem longe de nós esses observatórios privilegiados ficam no alto de um vulcão extinto no Havaí é o cenário do nosso capítulo de hoje de nada adianta ter lentes poderosas capazes de enxergar longe se o tempo não colabora em noites de céu nublado astrônomos não tem o que fazer por isso desde o início do século passado cientistas começaram a montar telescópios em montanhas cada vez mais altas os maiores observatórios do mundo ficam no topo do monte Mauna Kea no Havaí a 4.200 metros de altitude apenas 10% do vapor que existe na atmosfera da Terra se encontra a essa altura e olha que as nuvens nem são o único obstáculo isso porque a atmosfera da Terra bloqueia a luz que vem das estrelas e de outros objetos celestes portanto quanto mais alto você tiver menos interferência da atmosfera e mais clara é a imagem que a gente pode construir dos céus quem pensa em Havaí lembra logo de praia e mar mas a partir de uma certa altitude a paisagem do Mauna Kea fica bem diferente desse Havaí de cartão postal estamos aqui a mais ou menos 3 mil metros de altura e vocês veem que a vegetação já está morrendo porque não tem oxigênio suficiente para as plantas aqui o Mauna Kea é um vulcão considerado extinto porque a sua última erupção aconteceu 2.400 anos antes de Cristo essa montanha tem uma característica muito interessante ela é a maior do mundo se for medida da base ao topo a base do Mauna Kea fica nas profundezas do oceano pacífico quase 6 mil metros abaixo do nível do mar se somarmos essa medida aos 4.200 metros que são visíveis do lado de fora o total é de 10.200 metros mais até que o Monte Everest o ponto culminante da terra com 8.850 metros e só quando chegamos ao topo é que entendemos porque os nativos do Havaí deram esse nome à montanha Mauna Kea quer dizer Monte Branco no dia da nossa chegada o Mauna Kea estava totalmente coberto de neve esse aqui é o Havaí a 4.200 metros de altura a casa do Observatório Gemini onde eu vou fazer uma visita o observatório tem esse nome porque ele é composto de dois telescópios que são irmãos gêmeos um é esse aqui o outro igualzinho fica no Chile na Cordilheira dos Anjos mas há uma altitude menor esse é o telescópio de verdade um espelho de 8 metros e 30 o astrônomo Scott Fisher nosso anfitrião nessa visita me explica que o espelho a parte do telescópio que capta as imagens tem 8 metros e 30 mas a estrutura toda tem 30 metros a mesma altura da estátua do Cristo Redentor Scott Fisher lembra que o Gemini pertence a um consórcio internacional o Brasil diz ele é um dos sete países parceiros do Gemini 8% do tempo de observação desse telescópio é exclusivo de astrônomos brasileiros qualquer que seja a nacionalidade os astrônomos que usam o Gemini estão fazendo descobertas importantes sobre o universo daqui eles podem testemunhar o nascimento e a morte de estrelas há muitos bilhões de anos-luz da Terra um ano-luz é a distância que a luz leva um ano para percorrer como a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo dá para entender que estamos falando de objetos muito mas muito distantes da Terra Fischer explica que o nosso próprio sistema solar composto pelo Sol pelos oito planetas a sua volta e por suas dezenas de luas se formou exatamente como essas estrelas que os astrônomos do Gemini estão descobrindo hoje mas essas não são as únicas descobertas fascinantes da astronomia atual ao redor de estrelas não muito distantes nos últimos dez anos astrônomos encontraram novos mundos são os planetas extrasolares ao todo 210 já foram descobertos até outubro de 2006 pergunto a Scott Fischer se eles já conseguiram descobrir algum planeta fora do sistema solar que seja parecido com a Terra ele explica que a Terra não é um planeta nem muito grande nem muito pequeno por enquanto a tecnologia que existe só é capaz de identificar planetas gigantes compostos de gases como os nossos vizinhos Júpiter e Saturno mas ele aposta que em dez anos já seremos capazes de identificar novas terras galáxia afora e se encontrarmos planetas como a Terra com as mesmas condições de temperatura e composição química da atmosfera quem sabe um dia poderemos descobrir alguma forma de vida extraterrestre até que esse dia chegue é preciso continuar desenvolvendo novas tecnologias e quem é melhor nisso do que os japoneses aqui mesmo no topo do monte Mauna Keia no Havaí visitamos o telescópio japonês Subaru o maior do mundo equipado com um espelho feito em uma única peça o astrônomo Kazuhiro Sekiguchi está aqui desde a construção ele nos conta que dos dez objetos mais distantes da Terra já conhecidos oito foram descobertos pelo Subaru o mais distante de todos fica a 12 bilhões e 800 milhões de anos-luz da Terra ou seja a imagem que o telescópio japonês vê hoje foi produzida 12 bilhões e 800 milhões de anos atrás pouco tempo depois do Big Bang a grande explosão que deu origem a tudo é por isso que olhar para o universo através de telescópios superpotentes é como fazer uma viagem no tempo e aprender cada vez mais sobre as nossas origens e quem sabe as de outras formas de vida no próximo domingo mitos e verdades sobre um assunto que mexe com a imaginação vida extraterrestre será que estamos sozinhos no universo semana passada a série Poeira das Estrelas apresentou a versão da ciência para a origem da vida na Terra e falou sobre os aminoácidos substâncias essenciais para os seres vivos diferentemente do que foi dito os aminoácidos não estão presentes no código genético dos seres vivos o DNA a informação correta é que o DNA dá origem aos aminoácidos que por sua vez formam as proteínas substâncias essenciais da vida você viu ao longo das 12 últimas semanas a série Poeira das Estrelas apresentou a explicação da ciência para fenômenos fascinantes como a origem do universo e o surgimento da vida na Terra hoje no último episódio o físico Marcelo Glaze revela o que os cientistas tem a dizer sobre o enigma que há séculos desperta a curiosidade do mundo afinal existe vida extraterrestre? vivemos num planeta nem muito grande nem muito pequeno que gira em torno de uma estrela o Sol o Sol é apenas uma das cerca de 300 bilhões de estrelas que compõem a nossa galáxia a Via Láctea e a Via Láctea é apenas uma das bilhões de galáxias que existem no universo conhecido será que estamos sozinhos? não é muita pretensão nossa acreditar que a Terra é o único planeta com vida a busca por vida extraterrestre é o tema do último capítulo de Boeira das Estrelas em 1938 as vésperas da Segunda Guerra Mundial era em torno do rádio que as famílias americanas se reuniam para saber das últimas notícias e ouvir as radionovelas no dia 30 de outubro daquele ano um programa espalhou o pânico entre os ouvintes ao vivo um locutor informava que marcianos estavam invadindo a Terra era o ator Orson Welles encenando uma peça chamada A Guerra dos Mundos boa parte dos ouvintes perdeu o início da transmissão em que Welles avisava se tratar de uma obra de ficção o episódio serviu para mostrar que o tema vida extraterrestre mexia com a imaginação do povo Hollywood gostou da notícia quantos filmes já não foram feitos explorando a possibilidade de vida em Marte o planeta vermelho em geral uns homenzinhos verdes com péssimas intenções com relação à Terra mas deixando Hollywood de lado existe ou não vida fora da Terra o que a ciência tem a dizer sobre isso a verdade é que ninguém sabe mas você já reparou numa coisa quase todos os seres de outros planetas que vemos na mídia do ET bolzinho de Steven Spielberg passando pelo bizarro ET de Varginha até a autópsia fajuta de um ET que teria sido capturado pelo exército americano todos eles tem algo em comum formas humanoides dois olhos um nariz logo abaixo e uma boca sob o nariz uma coisa que podemos saber com certeza é que se os extraterrestres existirem eles certamente não serão nem um pouco parecidos com a gente quem faz a afirmação é o astrônomo americano Frank Drake fundador do SET o instituto que conduz as principais pesquisas sobre vida inteligente fora da terra segundo Drake a sequência de eventos que ocorreu ao longo da evolução da humanidade dificilmente se repetiria em outro planeta portanto é altamente improvável que os ETs tenham a nossa cara para entender pense no seguinte quem garante que o ser humano teria dominado a terra se os dinossauros não tivessem sido extintos 65 milhões de anos atrás e se os dinossauros ainda fossem os donos do mundo e tivessem desenvolvido inteligência como nós que aparência teriam os ETs do cinema deles teriam cara de répteas claro e não de humanoide Frank Drake é categórico assim como não existe qualquer evidência de vida em outros planetas também não há nada que prove que ETs já tenham visitado a terra ele diz que já examinou inúmeros relatos de observações de objetos voadores já conversou com pessoas que afirmam ter sido capturadas por ETs e que nenhuma dessas histórias faz sentido uma análise mais apurada das evidências sempre termina por derrubar as hipóteses diz ele o que não quer dizer que Frank Drake não acredite na possibilidade de vida extraterrestre mas ele não faz a menor questão de descobrir como é a cara do Zé Teve para ele basta receber um sinal um sinal de rádio um chamado afinal nós mesmos já fizemos nosso contato desde a invenção do rádio e da TV nossas transmissões estão se propagando pelo espaço à medida que avançam os sinais vão ficando cada vez mais fracos mas nada impede que venham a ser captados por instrumentos iguais aos que temos aqui na Terra os rádio-telescópios que são como antenas de rádios gigantes no momento diz Drake nossas transmissões de rádio e TV se estendem em todas as direções em torno da Terra a uma distância de aproximadamente 50 anos-luz por isso os astrônomos do Zé Teve usam radiotelescópios como este em Arecibo, Porto Rico para vasculhar a nossa galáxia com uma esperança de que possíveis civilizações também já tenham dominado a tecnologia de rádio e TV até hoje nada foi encontrado mas eles continuam tentando em 1974 o Zé Teve usou o radiotelescópio porto-riquenho para enviar para o espaço uma transmissão que ficou conhecida como a mensagem de Arecibo a mensagem continha caracteres que reproduziam entre outras coisas a figura humana o DNA e o nosso sistema solar a potência de transmissão foi de mais de 20 trilhões de watts um sinal tão forte que um radiotelescópio como o de Arecibo seria capaz de detectá-la em qualquer lugar da nossa galáxia mas até hoje não tivemos resposta nem fomos visitados por extraterrestres e por quê? o físico inglês Stephen Hawking escreveu certa vez que civilizações tendem a se autodestruir antes de atingir o grau de desenvolvimento tecnológico necessário para se fazer uma viagem interestelar nós mesmos mal somos capazes de viajar até a Lua mas já temos tecnologia suficiente para destruir o nosso planeta milhares de vezes por isso a maior chance que temos de descobrir vida fora da Terra talvez esteja bem perto de nós mas nada de vida inteligente e sim micro-organismos pequenas bactérias como as que um dia foram as únicas habitantes do nosso mundo essa é a missão de uma ciência nova chamada astrobiologia na Universidade da Califórnia em San Diego me encontro com Jeffrey Bader astrobiólogo que está participando da construção de uma sonda que vai ser enviada a Marte em 2011 ele diz que dois ingredientes são indispensáveis para a vida água e compostos orgânicos tudo indica que Marte já teve muita água 4 bilhões de anos atrás mas até hoje não conseguimos provar conclusivamente que já houve matéria orgânica por lá no cofre do laboratório ficam guardadas as amostras de um meteorito que veio de Marte e caiu na Antártica análises indicam que possivelmente havia em Marte aminoácidos substâncias essenciais para a vida mas não há prova de que um dia já houve qualquer forma de vida por lá o outro lugar próximo que tem alguma chance de abrigar vida é a Europa uma das muitas luas do planeta Júpiter sua superfície é coberta de gelo e tudo indica que por baixo desse gelo existam oceanos de água líquida e com água é metade do caminho andado não deixa de ser intrigante pensar que no início do século 17 quando Galileu se tornou o primeiro homem a apontar um telescópio para o céu uma de suas primeiras descobertas foi justamente Europa quem diria logo da primeira vez que voltamos nossas lentes para o infinito do espaço fomos encontrar um local capaz de dar origem à vida nessa viagem de quase 14 bilhões de anos encontramos respostas para muitas perguntas a expansão do universo o nascimento das estrelas do sol da terra e de todos os planetas do sistema solar exploramos também o que a ciência tem a dizer sobre a origem da vida na terra e talvez até em outros planetas aprendemos que é a nossa curiosidade que nos permite explorar o desconhecido que é perguntando que podemos criar conhecimento e aprendemos que somos poeira das estrelas habitantes de um cosmos sempre em transformação tudo indica que a vida seja rara é por isso que temos o dever de preservar o nosso planeta a nossa casa nesse vasto universo a nossa casa